só porque são bozinhos só porque eles querem tirar a alma dos indígenas do inferno não tem nada a ver é, é só uma observação eu tenho a impressão que as pessoas pensam que essa noção de salvação individual sempre existiu que essa noção de meritocracia sempre existiu que essa noção de teologia da prosperidade sempre existiu, não existiu sempre isso foi direcionado, foi criado com propósitos específicos é uma ferramenta poderosa principalmente para controle de consciências dos mais vulneráveis então, não estão interessados em atender suas necessidades em ajudar você a melhorar de vida na verdade, o interesse não é que ninguém mude de posição no tabuleiro o interesse é que realmente quem está ganhando, continue ganhando e que assim todo mundo baixa a cabeça para esses sistemas, então aí é claro vamos falar de Jesus e acho que uma coisa importante é falar da questão ontem Obrigado.